O homem que não quer se identificar trabalha como entregador de aplicativo há um ano e meio. Ele conta que chegou para fazer a entrega de um ovo de Páscoa, quando foi abordado na portaria do prédio por uma moradora, uma delegada de polícia. Eu falei, moço, mas eu preciso do pódio para poder finalizar a comida. Isso é a segurança para mim e para você. O que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Eu falei, não, eu só estou falando para você que eu preciso do pódio. Aí ela pegou o celular dela e deu o próximo meu rosto. Ela falou, tá aqui, ó. Aí eu vi o pódio lá, 24, o outro número lá, não tô lembrado. Aí eu peguei e falei para ela, aí eu falei, mas não, não, não tá dando certo. Aí eu peguei o meu celular e mostrei para ela também. Falei, tá vendo, a cliente que eu tô procurando é essa aqui. A confusão aconteceu porque a delegada também aguardava um pedido. Mas a entrega não era para ela, e sim para outra moradora com nome parecido. Por isso, o código do aplicativo que libera a encomenda não funcionou. O que irritou a delegada a ponto dela sacar uma arma. Mesmo depois da ameaça, o entregador ainda subiu até o apartamento para deixar o ovo de páscoa com a pessoa certa. A cliente, vendo que ele estava muito nervoso, chamou a polícia e avisou o sobrinho do entregador. Desmoronou no chão de chorar. Eu falei para mim, para mim, foi revoltante, humilhante, humilhante, humilhante. A delegada Gabriela Bigato se identificou para a polícia militar com o distintivo. Ela contou que reagiu assim porque o entregador teria apontado uma faca para ela. Os vizinhos do prédio se solidarizaram com o entregador. Como ele estava com muito medo, chorando, assim, bem abalado, eu resolvi chamar a polícia. Ao saber do caso, vários entregadores foram até a frente do prédio e fizeram um protesto, que foi acompanhado de perto por viaturas da polícia. Essa é a história da justiça.